Música 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 Os outros são conjuntados. Mas quando eu coloco em outro, eu coloco o meu papo, eu coloco o meu papo, mas eu não posso rejeitar. É igual para sempre, quando você coloco bem ou outro, você não sabe o que vai ter rejeição, porque o colega do meu, vai ter rejeição, porque o pai do meu, vai ter rejeição. O que eu perdi foi só o meu, vai ter rejeição. Pela volta. Pela volta. Se eu me arrepiço, eu vou estimular ele, quatro vezes ele veio caído. Ele pagou, eu vou fazer o meu papo. Não, caiu. Aí, eu coloco o outro. Aí, ele faz a planta. Você se cumpriu. O que foi que eu peguei? Eu peguei a planta. Você é um pedido de fortes. O que é um pedido de fortes. Eu peguei a planta. É verdade. Então, na actualidade, você não lembra de ter que 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 ter? No, não. No, não. Ele era um pedido de fortes. No, não. Ele era um pedido de fortes. No. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?